No quadro Campo Empreendedor, Sebrae e Empresa Iara afirmam parceria para fomentar a agricultura familiar em Alagoas. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. Estamos aqui para informar a importância dessa parceria da empresa Iara com Sebrae a nível nacional. Ela buscou, nos contactou para desenvolver uma parceria no formato de desempenhar, estimular os segmentos do agronegócio durante a pandemia. Esses segmentos foram muito impactados. Então, como uma empresa a nível nacional, e o Sebrae também, ela nos procurou para buscar desenvolver, estimular, incentivar os produtores da área de alimento com foco na agricultura familiar. Através desses projetos, acontece o desenvolvimento setorial da região onde estão implantados esses produtores. Tanto no formato da agricultura, como comércio, indústria, serviços. E é uma forma de estimular e inserir os produtores na região rural, alimentando, levando alimento para a cidade, para o campo. Essa parceria tem um foco importante, que ela busca fomentar e desenvolver os micros e pequenos negócios da região do estado de Alagoas. Essa parceria com a empresa Yara, ela procurou estimular todos os empreendimentos que foram afetados, direta ou indiretamente, pelo Covid, pela pandemia do Covid-19. Então, ela nos procurou, formalizamos esse convênio e através dessa formalização, nós contemplamos alguns empreendedores rurais no formato de consultorias, capacitações, oficinas, palestras, com direcionamentos para esse novo mercado que cada vez mais se tornou digital e o campo está, aos poucos, se adequando a essa nova realidade. À medida que ele vai se desenvolvendo, crescendo e tendo um bom resultado no empreendimento dele, ele vai buscando novos nichos de mercados através de consultorias, palestras, novos segmentos de empreendimentos que vêm a surgir no nosso estado. A gente está trabalhando com foco nessas capacitações, nessas consultorias, buscando levar conhecimento, informação e adaptação a esse novo mercado para esses empreendedores rurais. Para mais informações, entre em contato com o Sebrela Alagoas através do telefone 0800 570 0800. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, você já sabe, siga o Alagoas Rural no Facebook e no Instagram. Até mais!